Estão me ouvindo bem? Ah, eu estou me ouvindo bem, ok. Primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui para prestigiar essa palestra. E eu queria agradecer imensamente o pessoal da organização por me convidar para poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Chiota. Está aqui meu e-mail, está aqui meu Twitter. Se vocês quiserem tirar quaisquer dúvidas depois da palestra, se vocês quiserem trocar uma ideia, dar sugestões, ou até mesmo me xingar porque vocês não concordaram com alguma coisa, me manda um e-mail, me manda um tweet, eu vou fazer o máximo possível para responder vocês. E, bom, eu moro em Amsterdã, essa cidade pouco bonita aí, há quase três anos, eu me mudei para lá no final de 2013, me mudei com a minha esposa e meus quatro gatos, e eu preciso confessar um negócio, eu sou um péssimo brasileiro porque eu não gosto muito de futebol. Então, quando eu me mudei no final de 2013, eu pensei, bom, eu vou fugir dessa loucura da Copa que vai ser no Brasil em 2014, toda aquela multidão fanática, alucinada, gritando por aí. E eu falei, bom, em Amsterdã vai estar tudo calmo, vai estar tudo tranquilo, não vou viver essa loucura, mas meu plano não deu muito certo, porque eu descobri que os holandeses são tão fanáticos por futebol quanto os brasileiros. Isso foi o jogo da Holanda contra a Espanha. E eles fecham uma das principais praças de Amsterdã, colocam um puta telão lá para todo mundo ver o jogo, e, é, meu plano não deu certo, né? E eu fui para Amsterdã para trabalhar na Booking.com, para quem não conhece, ele é o maior site de reservas de hotéis da internet. E nós estamos contratando pessoas, então, se você é product owner, front-end developer, back-end developer, designer, data scientist, nós temos posições para todos, para ajudar a gente a continuar sendo o líder na internet de reservas online. E, bom, eu vim aqui para falar como a gente desenvolve um front-end para mais de 224 países em mais de 40 línguas. Primeiro, antes de tudo, eu queria perguntar, qual é o papel do front-end developer no e-commerce? O que eu faço no e-commerce? O que vocês, como developers, fazem no e-commerce? Então, eu queria perguntar, quem aqui ou é designer ou é desenvolvedor no e-commerce? Levanta a mão, por favor. Legal. Mais ou menos metade da galera. E quais de vocês, agora a pergunta é meio tricky, quais de vocês sabem a média de visitantes por dia do seu e-commerce? Ok. Um pouquinho menos. Quantos de vocês sabem exatamente qual é a taxa de conversão no último mês? E quantos de vocês sabem qual é o ticket médio do seu site? Legal. Então, para mim, o papel do desenvolvedor não para só no código. Então, eu queria contar uma história para vocês. Antes de ir para a Amsterdã, antes de trabalhar na Booking, eu trabalhei em um e-commerce que eu considero um dos melhores lugares onde eu trabalhei. Esse e-commerce tinha o objetivo de mudar como o e-commerce é feito no Brasil. Então, a gente tinha grandes ambições. Nós contratamos os melhores desenvolvedores. Eu acredito, os melhores desenvolvedores do Brasil. As melhores cabeças para levar esse plano para frente. E eu preciso falar que, no período que eu trabalhei nessa empresa, eu vi o código mais bonito da minha vida. Eu vi discussões, assim, que para um desenvolvedor é o nirvana da tecnologia. A gente escreveu mais de mil testes em JavaScript. A gente tinha cobertura de código de 100%. A gente passava tardes e tardes discutindo como um módulo ia se comunicar com o outro ou como nomear uma classe de CSS. Era incrível. Eu me sentia satisfeito todo o tempo. Um ano depois que eu saí dessa empresa, o produto passou a não existir. Por quê? Porque esse e-commerce não fez o revenue esperado. Ele não teve aquele turning point onde ele seria autossustentável. Então, decidiram acabar com o produto. E, no fim das contas, todas aquelas tardes de discussões e todos aqueles milhares de testes não existem mais. Eu não estou falando que isso é um caso específico nosso. Eu não quero pena de ninguém, porque essa história é só mais uma entre muitas outras. Muitos e-commerces são criados e, no fim das contas, não conseguem o revenue necessário. E isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Quantas startups abrem e falham? E o importante é que a gente aprenda com isso. E o mais importante de tudo é saber que todo mundo teve parte da sua culpa. Então, desenvolvedor, no geral, é uma pessoa... E eu estou falando isso como desenvolvedor, tá? O desenvolvedor, ele é uma pessoa muito... Um pouco egocêntrica, sabe? Então, quem nunca ouviu aquela frase? Ah, mas eu fiz exatamente o que estava especificado. Ah, mas eu escrevi meu código. Está lindo, está funcionando. Ah, mas eu só segui o que estava no backlog. Eu só fiz as tasks. Ou, ah, mas a gente só trabalhou em direção ao roadmap. Isso são frases que muitos desenvolvedores falam. E eles tentam se livrar da culpa do fracasso de um certo produto ou de problemas. Por quê? Porque é sempre a culpa do time de marketing que não fez o trabalho deles. É culpa do time comercial que não fez o trabalho deles. É da galera de frete que não conseguiu diminuir o tempo de entrega ou o valor do frete. Nunca é culpa nossa? Será mesmo? Bom, eu sempre pensei muito nisso. E aí, quando eu fui trabalhar na Booking, eu aprendi muitas coisas em relação qual é o papel de um desenvolvedor front-end em um e-commerce. E qual é o papel? O papel do desenvolvedor é escolher um monte de frameworks e bibliotecas ou linguagens que a gente vai usar. Será que realmente vai fazer diferença se eu usar Angular ou Ember ou Backbone ou React? Vai fazer diferença se eu testar meu JavaScript com Mocha ou se eu usar jQuery ou não? A verdade é que a gente não sabe e não tem como determinar isso. Quantos produtos de sucesso usam uma biblioteca X ou um framework Y? Será que isso realmente faz a diferença? E trabalhando na Booking, eu descobri que existem seis coisas por trás de todas as tecnologias que a gente utiliza que realmente determinam o sucesso. São seis coisas core que determinam que o nosso front-end vai ser escalável para funcionar no mundo todo em mais de 40 línguas e em mais de 50 moedas diferentes. E são essas seis coisas que eu quero mostrar para vocês hoje. Na Booking, nós fazemos localização do nosso site, nós fazemos experimentação, tudo o que a gente faz é baseado em experimentação, nós fazemos um monitoramento avançado do que a gente faz, a gente cuida da performance, tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente, nós fazemos o empoderamento dos nossos desenvolvedores e nós trabalhamos com continuous improvement. Então, vamos passar por cada um desses seis pontos. Primeiro ponto, localização e internacionalização. Para quem não é familiar com esses termos, são práticas que a gente precisa incorporar no nosso produto quando ele precisa funcionar em mais de um país ou mais de uma língua. Então, a Booking, ela opera no mundo todo. Ela tem hotéis em 224 países diferentes, ela suporta mais de 40 línguas, ela suporta 50 moedas diferentes, seja euros, seja reais, seja dólares. E se a gente fizer as contas aqui, a continha de padaria, quer dizer que a gente tem mais de 2 mil combinações diferentes através das quais o usuário pode ver o nosso site. Ele pode estar acessando o site em inglês, vendo os preços em reais, ele pode estar acessando o site em russo, vendo os preços em euros. Então, a gente precisa cuidar de cada uma dessas combinações no nosso front-end. E quando a gente faz localização e internacionalização, aqueles pequenos detalhes de interface podem fazer toda a diferença. Por exemplo, no nosso seletor de línguas, você pode escolher entre inglês dos Estados Unidos, inglês do Reino Unido, francês, etc. Bom, você pode imaginar, se a língua for inglês dos Estados Unidos, coloca uma bandeira dos Estados Unidos. Se for francês, coloca uma bandeira da França, faz todo sentido. O Canadá tem duas línguas nativas, inglês e francês. Por que não, ao invés de mostrar a bandeira da França, ao invés de mostrar a bandeira dos Estados Unidos, e se a gente mostrasse a bandeira no Canadá, literalmente a gente está falando, Ei, a Booking fala a sua língua. E são esses detalhes que são importantes na hora de conquistar usuários no mundo todo. E os desafios técnicos de manter um site assim são muito grandes também. Então, quando você faz lá seu código HTML e CSS, você precisa tomar cuidado que ele funciona não só na sua língua, por exemplo, eu desenvolvo a Booking, testo as coisas em inglês e tal. Isso não quer dizer que está funcionando 100%. Porque o site em inglês é assim. Então, essa é a página do hotel da Booking e essa é a página em inglês. Mas se você visualiza o site em árabe, ele literalmente muda de direção. Por quê? Árabe é uma língua escrita da direita para a esquerda e a maior parte das línguas são escritas da esquerda para a direita. Então, se você usou aquele float left ou se você usou aquele text align right, você precisa mudar tudo para a língua árabe. E quando você passa a perceber isso, você fala, nossa, eu nunca na minha vida pensei que eu iria usar essas propriedades. Pois é, na Booking a gente precisa se preocupar com isso. Até o ponto de que alguns designers fazem o design primeiro em right to left para garantir que a experiência desses usuários vai ser boa. E da mesma forma, algumas coisas podem quebrar no seu layout em diferentes línguas. vamos, por exemplo, aqui, uma caixa de busca simples. A gente tem aí o nome do hotel, o número de pessoas que vão ficar no hotel e um botão Change Search. O botão tem um design ok, ele tem uma área clicável boa, ele é balanceado na caixa de busca. O que acontece se a gente mudar o site para húngaro? Não funciona. E eu não falo húngaro, talvez a maioria de vocês não fale húngaro, mas esse é o tipo de coisa que a gente precisa se preocupar na Booking. Então, a gente tem um mantra, sempre testar em algumas línguas chaves. Húngaro, russo, grego, japonês, árabe. Imagina, então, fazer uma interface que funcione em todas essas línguas. É um desafio muito bacana. E não só em termos de língua, mas dependendo de uma moeda ou até mesmo da situação econômica de um país, você pode ter problemas. Então, vamos imaginar que a gente quer colocar um botão de compra com o preço do produto no próprio botão. Esse produto custa 90 euros, por exemplo. A gente faz o nosso botão bonitinho lá, 90 euros. Como ele vai ficar em reais? Ah, 325 reais, ok. Em dólar funciona bem. E em yen, ele começa a ficar um pouco apertado. O que acontece se a gente colocar o site para mostrar os preços em rupias da Indonésia? Não funciona. Então, são esses desafios que a gente enfrenta na Booking. E mais importante de tudo, quando você trabalha com um produto que funciona para o mundo todo, a gente precisa entender e incorporar a cultura do usuário. Então, uma pessoa que acessa um site aqui no Brasil pode ser completamente diferente de uma pessoa que acessa um site do Japão. Então, aqui no Brasil, essa é a homepage da Booking. Pode ver. Tudo em português, tudo lindo e tal. Só que se você muda o site para japonês, algumas coisas mudam na interface. Por quê? Porque o usuário do Japão é diferente do usuário do Brasil, que é diferente do usuário da Índia. Então, algumas coisas que a gente muda na homepage, por exemplo, é colocar um tagline embaixo do logo, falando que nós somos o maior site de reservas do mundo. Por quê? Porque os japoneses, quando eles leem aquilo em japonês, eles falam, olha só, eu não sabia. E eles estão falando isso na minha língua. E outras coisas que a gente faz é mudar o estilo do nosso design. Então, pode ver que aquele banner usa uma tipografia com tamanho maior, usa cores mais chamativas. Por quê? Porque o design, em vários países do Oriente, funciona assim. Então, a gente precisa falar a língua dos usuários. E quando a gente fala a língua dos usuários, quer dizer que o nosso site não é só mais um site pelo qual eles vão conseguir executar as reservas deles. Quando a gente fala a língua do usuário, quando a gente fala a cultura do usuário, quer dizer que a gente vai falar com o coração deles. Então, é por isso que a gente faz localização e internacionalização na Booking. Ok, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, e eu considero esse o ponto mais importante de todos, experimentação. Tudo que a Booking faz, gira em volta da experimentação. Então, que bom que vocês tiveram um coffee break, porque eu vou mostrar uma imagem meio cruel aqui para vocês. Eu não tive coffee break, então está sendo cruel para mim mesmo. Então, vamos imaginar, por exemplo, um restaurante. E esse restaurante quer escolher a sobremesa ideal para os clientes. Então, eles estão em dúvidas entre bolo de chocolate ou sundae. Por mim, eu teria os dois, mas eles querem oferecer só um deles. Então, tá, como que a gente vai determinar qual é a sobremesa preferida dos clientes? Se isso funcionasse em termos de teste A, B, funcionaria assim. A partir do momento que um cliente entra no restaurante, alguém na porta joga uma moeda, cara ou coroa, se cair o cara, ele vai receber um bolo de chocolate no final. Se ele receber o coroa, vai receber um sundae no final. E o muito importante, o cliente não sabe disso. Então, ele vai lá, tem o almoço de boas, come a sobremesa. E na hora de sair, a gente coleta informações sobre a experiência do usuário. Ele gostou da sobremesa? Ele voltaria no restaurante de novo? Então, depois do final do dia, a gente vai ter, estatisticamente, 50% dos clientes que comeram bolo de chocolate, 50% dos clientes comeram sundae. E analisando a resposta de cada um deles, a gente pode, estatisticamente, provar que ou o bolo de chocolate é melhor, ou o sundae é melhor, ou não faz diferença, eles gostaram na mesma quantidade. Um teste A, B, num e-commerce, não funciona muito diferente disso. Imagina que a gente quer testar dois designs diferentes de um botão de compra. Um tem o gradiente, aquela coisa, começo dos anos 2000, e outro tem o flat design, porque o Google falou que é legal, então a gente vai testar. Como funciona? O usuário entra no nosso site, o browser vai fazer uma requisição para o nosso servidor, o servidor vai ler o código daquela página, e vai encontrar uma chamada de código que fala, ok, se o usuário está na variante A do nosso experimento, mostre isso, se não, mostre aquilo. Então, a gente tem A e B. A partir do momento que essa decisão é feita, o usuário passa a ser traqueado. Então, quem caiu na variante A vai receber o botão que a gente tem agora, que é o botão com gradiente, e quem cai na variante B vai receber o botão novo com flat design. E a distribuição disso é 50% para cada uma das variantes. Ok, o usuário foi traqueado, isso quer dizer que a partir de agora, tudo que o usuário fizer, por onde ele passar, as páginas que ele visitar, a gente vai saber em relação a cada uma dessas variantes. Então, a partir do momento que o usuário vê o botão de compra, a gente coleta uma infinidade de informações que vão ajudar a gente a determinar qual é a ideia que funciona melhor. E entre essas informações, o usuário está logado ou não, o usuário está vendo o site em qual língua ou qual moeda, qual é o país de origem do usuário, ele está acessando do Brasil, dos Estados Unidos, qual é o dispositivo, o browser, qual é o sistema operacional que ele está usando. Então, a gente pode, por exemplo, saber se um botão funciona melhor no Chrome do que no Firefox, por que não? E a gente coleta dados de navegação também, quais são os produtos que esse usuário visitou, por quais páginas que ele passou, quais foram as opções de busca, quais foram os filtros de busca que ele selecionou, quais foram os erros de validação que ele teve na hora de preencher um formulário. E se o usuário fizer uma reserva, a gente coleta métricas que a gente chama de métricas de post-booking, depois que o usuário concluiu o funel principal de conversão. E entre esses dados estão, por exemplo, o estado ou a cidade da compra do usuário, ou o tipo de pagamento que ele escolheu, se foi cartão de crédito, boleto, ou PayPal, por exemplo. A gente sabe se o usuário ligou para o atendimento ao consumidor depois da compra ou não. A gente sabe se o usuário cancelou a compra, no nosso caso, a reserva ou não. E, finalmente, a gente coleta dados técnicos, como o tempo de carregamento da página, consumo de CPU do servidor, número de queries que foram feitas no banco de dados, ou erros que aconteceram tanto de JavaScript no lado do cliente, quanto erros de servidor. E tudo isso é salvo em um banco de dados. Ok. Então, a gente deixou o nosso teste AB rodando, coletando todas essas métricas, chega a hora de decidir se a gente vai manter a versão A ou a versão B. Então, a gente deixa o experimento rodando por 14 dias. Nesse exemplo hipotético, a gente teve 45.140 visitantes, o que quer dizer que a gente teve metade disso por cada variante. Então, vamos lá. A versão A, que é o que a gente tem agora, é o que a gente chama de versão base, versão base, nós tivemos 339 compras nessas duas semanas, e o ticket médio foi de 42. Analisando as nossas métricas e fazendo o breakdown por variante, a gente consegue ver que o número de compras no design novo foi 407, e que o ticket médio aumentou um pouco, foi 42.84. Ou seja, a nossa ideia aumentou em 20% a taxa de conversão e em 2% o ticket médio. Isso quer dizer que é uma boa ideia, logo a gente vai servir a versão B com flat design para 100% dos usuários. E na Booking, a gente faz tudo através de testes AB. Não só design, mas como mudanças de texto, mudanças de conteúdo, mudanças de imagem, decisões técnicas. Vamos imaginar que a gente quer comparar um backbone com um react. A gente pode fazer isso através de testes AB. Aí eu já ouço vários designers pensando, mas meu design é intuitivo, meu design é lindo, meu design segue os padrões da indústria, é muito melhor do que a gente tem. Por que eu deveria fazer teste AB? É tão óbvio que ele é melhor? Para provar que isso não é bem a verdade, eu quero fazer um pequeno quiz aí, um joguinho com vocês. Eu quero que todo mundo fique de pé, por favor, por favor. Quem puder ficar de pé. Quem quiser ficar sentado pode participar do mesmo jeito. Mas vamos lá. A gente tem aqui o quê? Umas 300 pessoas, estou chutando, give or take. Então vamos fazer um jogo. Tenho aqui dois designs. No design A, a lista de categorias é textual. E no design B, a lista de categorias tem imagens. Se vocês acham que a versão A ganhou, levantem a mão esquerda. Se vocês acham que a versão B ganhou, levantem a mão direita. Se vocês acham que não teve diferença, não levantem a mão. Vamos lá? Ok. Olha, eu vou confiar na sinceridade de vocês, tá? Não vou contar. Mas quem levantou a mão direita, ganhou. Porque a versão B reduziu o bounce rate em 1,7%. Quem acertou, continua de pé. Quem não acertou, senta, por favor. Legal, legal. Vamos lá para o próximo. Landing page de uma empresa de games. A versão A, cheia de elementos visuais e tal. E a versão B, puramente, não puramente, mas predominantemente textual. Quem acha que a versão A foi melhor, levanta a mão esquerda. Quem acha que a versão B foi melhor, levanta a mão direita. Quem acha que não fez diferença, não levanta as mãos. Quem apostou na versão A e levanta a mão esquerda, ganhou. Porque ele aumentou o click-through rate em 203%. Então, vamos lá. Já sentou bastante gente, né? Terceiro. Quando o SimCity foi lançado, a empresa testou o design da página de compra do produto. Então, na versão A, a página é daquele jeito. E na versão B, eles colocaram um banner, ressaltando que, fazendo pre-order, você ganha 20 dólares de desconto na sua próxima compra. Quem acha que a versão A levanta a mão esquerda, a versão B levanta a mão direita, se não fez diferença, não levantem a mão. A versão A ganhou. Quem levantou a mão esquerda continua de pé, porque a versão A teve um aumento de 43,4% nas vendas. Quantas pessoas têm quatro? Calma, as que ficaram até o final podem continuar de pé, porque tem o último. E esse é o nosso caso mesmo da Booking. Rolou uma polêmica no design em volta do Hamburger Button, né? Qual é o botão que funciona melhor? É o Hamburger Button com três linhas ou um botão textual? Quem acha que o Hamburger Button é melhor, levanta a mão esquerda. Quem acha que o botão de menu textual, levanta a mão direita. Quem acha que não fez diferença, não levante a mão. Vamos lá? Parabéns para a última pessoa. Ela ganhou, porque nenhuma das versões foi estatisticamente conclusiva. Então, de um auditório de 300 pessoas, uma pessoa ganhou. Parabéns. Isso mostra que a cada teste A-B que você faz, você tem 33% de chances de acertar a sua hipótese. Ela pode funcionar, ela pode falhar ou ela pode não fazer diferença. Então, o que a gente testa na Booking? A gente testa design. A gente testa, por exemplo, versões de bibliotecas diferentes. Por que não? A gente pode não só ter a segurança de poder desligar um experimento a qualquer momento, mas a gente pode também comparar a performance de uma versão do jQuery versus outra versão de jQuery, por exemplo. A gente pode comparar soluções técnicas muito específicas, por exemplo, qual biblioteca a gente vai usar para fazer o rendering reativo. A gente vai usar Virtual DOM ou Morph DOM. E a gente pode saber não só o impacto em termos de performance, como também o impacto em termos de experiência do usuário. Então, se uma dessas soluções tiver um impacto negativo na conversão, a gente sabe que não é o melhor caminho. E eu falei só algumas métricas, mas a gente tem centenas de métricas, não sei. Cada uma dessas barrinhas é uma métrica que a gente coleta e usa para tomar decisão na Booking. É um GIF bem longo. Então, sim, a gente coleta muitos dados e cada um desses dados é importante para a gente. E a gente tem esse ditado que, Então, quer dizer que se você acredita muito em algo, não quer dizer que você pode simplesmente chegar lá e colocar no ar. A gente precisa testar e saber qual é o impacto no usuário. E é muito importante ressaltar que o nosso objetivo não é aumentar a conversão. Falar isso para um e-commerce é absurdo, né? Mas, não, a gente não quer mais reservas especificamente. A gente não quer mais conversão. Se eu quisesse conversão, eu colocava um botão lá. Ah, booka um hotel para mim. Pronto. É isso. Acabou. Conversão. Ele bookou um hotel. Mas ele vai cancelar depois, certo? Então, não é a melhor experiência do usuário. Então, o que a gente quer é proporcionar a melhor experiência do usuário. Aumentar a conversão é uma forma da gente provar que o que a gente fez, fez a diferença para o usuário. E isso é o que a gente faz sobre experimentação. A gente faz também monitoramento. Como eu falei, a gente coleta muitas métricas na Booking. Centenas, eu posso dizer até milhares de coisas diferentes. Então, a gente confia muito no nosso monitoramento. E isso quer dizer que a gente tem gráficos para praticamente tudo o que acontece na nossa aplicação. Cada pequena parte, cada pequeno detalhe da nossa aplicação é medido e é colocado num gráfico. Então, o desenvolvedor pode ir lá pegar essas métricas do nosso sistema e montar um próprio gráfico. Então, esse é o meu gráfico pessoal que eu uso para monitorar a performance na Booking. Então, eu sei quantos usuários estão acessando o site atualmente. Quantos erros a gente está tendo. Quantos erros não só de server, mas também em termos de JavaScript a gente está tendo. E se em algum ponto algum gráfico desses cair do nada ou subir do nada, eu sei que tem algo de errado. E como que a gente coleta essas métricas? Como que a gente gera esses gráficos? Tudo o que o usuário faz, tudo o que acontece nos servidores, tudo o que acontece em todos os lugares da Booking gera um evento. O que é um evento? Um evento é uma coleção de dados que a gente coleta que são guardados no banco de dados. É muito simples. E essa coleção de dados tem dados como, por exemplo, qual página o usuário estava visitando, de onde ele veio, qual é o IP do usuário, qual máquina ele estava acessando, qual versão do deploy ele estava acessando, qual browser, qual versão, dados de JavaScript, dados dos erros de JavaScript, se o usuário é um robô ou não, se o usuário é um bot ou não. Tudo isso para cada coisa. E cada coisa eu digo, uma imagem que foi baixada de uma CDN, um clique num botão, uma mudança de uma página para outra, um erro de JavaScript, tudo isso gera um evento. E isso é guardado num banco de dados. E se alguma coisa acontece, pelo fato de a gente ter todos esses eventos guardados, quase em tempo real, a gente pode agir e corrigir o erro rapidamente. Então, por exemplo, imagina que eu estou lá monitorando o gráfico e eu quero colocar meu site no ar, quero fazer um deploy em produção. E aí, assim que eu faço o deploy em produção e todo aquele código começa a ser mandado para as máquinas que vão ser servidas para o usuário, eu começo a ver meu gráfico de erros de JavaScript subindo, subindo, subindo. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos abortar, vamos fazer o rollback da versão. E é exatamente isso que a gente faz. Porque, para nós, o principal é não atrapalhar a experiência do usuário. Então, a gente tenta reagir o mais rápido possível para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, a gente faz monitoramento, mas a gente também se preocupa muito com a performance, tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente. Então, nós temos um mantra em termos de performance. O usuário precisa conseguir utilizar o nosso site e realizar uma reserva. Não interessa se ele está por trás do firewall da China ou se ele está em uma fibra ótica na Alemanha ou no 3G maravilhoso que tem aqui em São Paulo. Não interessa. Ele precisa conseguir realizar o que ele quer. Então, a gente, de novo, coleta a métrica sobre isso. A gente sabe quanto tempo demorou para a página ser carregada, para o dom da página ser carregada. Da primeira vez e das vezes consequentes. A gente sabe quanto tempo demorou para toda a página ser carregada. Qual é o peso de uma página? Quanto ela consome de CPU? Quanto ela consome de memória? Tudo isso não só está em gráficos para a gente, como também na nossa ferramenta de teste A-B. Então, a gente sabe se uma solução A consumiu mais memória do que uma solução B, por exemplo. E outras coisas que a gente faz na Booking para melhorar a performance, isso para a galera mais técnica, por exemplo, a gente usa service workers, que é uma coisa que o Google está utilizando para gerenciar o nosso cache estratégia offline first. Então, a gente quer entregar uma experiência para o usuário usável, mesmo que a conexão não esteja disponível. A gente faz critical rendering path. O que quer dizer? Em quaisquer telas, a gente tem a dobra da página, tudo que está acima da dobra e embaixo da dobra. E a gente quer carregar as coisas essenciais que estão acima da dobra antes das coisas que estão embaixo da dobra. Por quê? Porque o usuário não precisa esperar carregar toda a página só para ver 10% dela. A gente faz assets e templates assíncronos. Por exemplo, imagina que eu tenho lá um formulário de inscrição de newsletter. E aquele formulário só aparece dentro de um modal quando o usuário clica num botão. Quando ele não está logado. Eu preciso carregar o código daquilo? Eu preciso carregar o template daquilo? E se eu carregasse só depois que a página foi carregada? E se eu carregasse só quando o usuário clica? Então, a gente trabalha também com carregamento de recursos on demand. E a gente também faz prefetching the assets. Então, por exemplo, se a gente considera o funil de conversão. A gente tem uma página de produto. E se a gente tivesse um jeito de ter uma certa certeza que aquele usuário vai converter, ele vai proceder para o checkout. Será que não faz sentido a gente pré-carregar as coisas do checkout antes mesmo do usuário estar lá? Porque se a gente tiver uma certa certeza que o usuário vai comprar o produto, por que não já não carregar o checkout? Então, é esse tipo de coisa que a gente faz na Booking para melhorar a performance do nosso site. E o que mais a gente vai fazer? Usar WebP para imagens? Usar HTTP2 como protocolo para poder fazer mais downloads em paralelo? Sinceramente, eu não sei. A gente só vai saber isso se a gente testar. Então, de novo, e por isso que eu falei experimentação, é uma das coisas mais importantes que a gente faz. Porque todas as nossas mudanças de performance, tanto no front-end quanto no back-end, são feitas através de teste AB. Ok. A outra coisa que a gente faz na nossa empresa é o empoderamento dos desenvolvedores. Eu estava assistindo a palestra do Vanderlei hoje de manhã e ele falou que estava falando com o cara da Netflix. E o cara da Netflix falou, não, todo desenvolvedor tem acesso à produção, todo servidor tem uma chave SSH para acessar a produção. E ele ficou assustado. Na Booking não é muito diferente disso. Porque a gente acredita que todos os desenvolvedores e designers têm o poder de executar e tomar todas as decisões em todas as etapas do processo. Isso quer dizer que um desenvolvedor precisa gerar ideias, ele precisa colocar aquilo no backlog, ele precisa detalhar o que ele quer fazer. Aí, claro, ele vai lá e vai escrever o código, JavaScript, HTML, CSS, mas ele também vai testar o que ele faz. Nós temos equipes de teste? Sim. Nós temos testes funcionais? Sim. Nós temos alguns testes unitários? Sim. Mas se você quer entregar a melhor experiência do usuário, você precisa ser o usuário. Então, nossos desenvolvedores testam o que eles fazem. Os nossos desenvolvedores fazem deploy em produção. Imagina você, um front-end developer, entrar na máquina de produção, digitar um comando e servir um código para milhões de pessoas no mundo. A gente tem até um negócio que a gente espera que todo mundo faça isso na segunda semana de trabalho. E a gente espera que as pessoas quebrem o site na segunda semana de trabalho também. Por quê? Porque elas aprendem com os erros e nós somos uma empresa no blame. Então, se você comete um erro, a gente não vai colocar a culpa em você. A gente vai querer que todos nós aprendamos com os erros e que a gente melhore para o futuro. Então, sim, designers fazem deploy em produção. Designers fazem SSH, digitam o comando, monitoram os gráficos e colocam aquilo em produção. Por quê? Porque se você desenhou cada pixel da sua ideia, a gente quer que você seja responsável por ela até o primeiro usuário ver o seu design. Então, a gente quer que você faça deploy em produção. Você vai lá na nossa ferramenta de teste AB e configura o teste AB. Você aperta o botão iniciar experimento. Você vê todos os dados, aqueles centenas de dados, você tem acesso a isso. Você olha aquilo e você é o responsável para tomar a decisão. Você é o responsável por olhar aqueles dados e saber ok, isso funcionou aqui e não funcionou aqui. Esses vão ser os próximos passos e voltar para a geração de ideias. A gente espera que todo front-end developer saiba e participe de todos esses passos. Por quê? Porque todos são igualmente responsáveis pelo sucesso do produto e por todas as decisões. A gente tem um mantra que nós não temos hippos. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas hippos é highest paid person's opinion. A opinião da pessoa que ganha mais. Quem nunca teve isso? O cara que ganha mais é aquele que dita as regras. Na booking isso não existe. Se um cara, um senior manager chegar para um desenvolvedor e falar faz isso, o desenvolvedor tem todo o poder para falar me mostre os dados, me mostre que isso é uma ideia boa e a gente faz. A gente acredita nisso. E com base em tudo isso, com base no empoderamento, com base em experimentação, em monitoramento, nós fazemos continuous improvement. Por quê? Porque o nosso produto não para de crescer. Nós somos o líder em reservas de hotéis na internet e a gente quer continuar sendo. Então, a gente trabalha constantemente em pequenos passos. Nós não fazemos grandes redesigns ou refatorações. Então, não tem aquela coisa de vamos parar por três meses, reescrever o CSS, refazer o design e que aqueles três meses vão para quatro, seis meses e quando você vê tem um ano fazendo redesign. Por quê? Porque o mercado, no começo do redesign, talvez não seja o mercado, o mesmo mercado no final do redesign. O mercado muda rapidamente e a gente precisa agir de acordo. Então, é muito importante para a gente escolher ideias e, através de experimentação, saber se aquilo vai funcionar. Então, no melhor dos casos, quando a gente tem uma ideia, se essa ideia for benéfica para os nossos usuários, for benéfica para a empresa, para o nosso negócio e for benéfica para os desenvolvedores, a gente tem a ideia perfeita. E isso é o mais importante para a gente. Bom, finalizando. No fim das contas, como que a gente desenvolve um front-end para 224 países e mais de 40 línguas e 50 moedas? Nós fazemos localização e internacionalização. A gente quer que o nosso conteúdo atinja todos os usuários. E não é só atingir os usuários, é atingir o coração dos usuários. A gente faz experimentação, porque a gente precisa saber, baseado em dados concretos, qual é a melhor decisão para melhorar a experiência do usuário. Nós fazemos monitoramento, porque a gente precisa ter certeza que caso o usuário esteja vendo algo de errado, a gente saiba e consiga agir de acordo o mais rápido possível. Nós damos poder para os nossos desenvolvedores, porque os nossos desenvolvedores são os responsáveis pela direção do produto. Eles precisam ser os drivers do futuro da empresa. E, finalmente, nós estamos constantemente melhorando e nos adaptando às tecnologias que vão surgir e é o que o mercado e o consumidor precisam. Por fim, meu conselho é sejam parte da mudança e da inovação. Se você é um desenvolvedor, se você é um designer, não seja aquela pessoa que não levantou a mão no começo da palestra. Saiba o que está acontecendo na sua empresa, saiba o que está acontecendo com os seus usuários. Seja a pessoa que vai fazer o driving da mudança, seja a pessoa que vai fazer a inovação da sua empresa. Você conhece o produto mais do que ninguém. colaborem para que todos tenham parte da culpa e do sucesso. Se você é um gerente, se você aqui é um team lead, um gerente, um gestor, dê o poder na mão dos seus desenvolvedores. Você vai ver coisas incríveis acontecendo. Se você é o desenvolvedor, sai um pouco da caixa, do HTML, do CSS, do JavaScript, da sua linguagem. Pensa no usuário. Pensa em todo o ecossistema para o qual você está contribuindo. Quando eu falei o que é importante para a Booking, é alguma dessas frameworks? Sim, eles são importantes, mas é importante dizer que eles são ferramentas, eles não são soluções. Então, meu conselho é não amem as ferramentas, amem o produto, amem o desafio. E para finalizar, esse é o valor, esse é um dos principais valores que a Booking segue, que é mantenha o consumidor no centro de tudo o que você fizer. se você quer decidir por uma linguagem, se você quiser decidir por um framework, se você quiser decidir por uma solução técnica, não esqueça que por trás de tudo o que você faz, no final das contas, vai ter uma pessoa usando o seu produto, comprando e interagindo com você. E essa é a foto obrigatória dos meus quatro gatos em Amsterdã, porque eles são lindos. Muito obrigado.